Eu só quero lá de mar, eu dou rumo de todos, eu já não chamar Eu vou nem ver, nem ver, nem ver, não é ver, não é ver, não é ver Pois é, eu me dói, não é ver, não é ver, não é ver O Pátima 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 E aí Amém. 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 Amém.